Denúncia, ela denunciou o cunhado por tentativa de estupro em três pontas. O cunhado querendo estuprar a cunhada. Aí, você já viu falar que foi a vaca com corda e tudo pro brejo? Agora o pau vai comer. Põe no ar. Segundo a polícia militar, em depoimento, essa mulher de 26 anos disse que estava tendo um caso com um cunhado e que eles combinaram de se encontrar em uma estrada na zona rural da cidade de Três Pontas. Lá, ainda de acordo com essa mulher, esse rapaz e ela teriam discutido. E durante esse desentendimento, esse rapaz, segundo a polícia militar, teria tentado forçar ali relações sexuais. A vítima, segundo o APM, conseguiu fugir e pedir socorro à família que acionou a polícia militar. Em conversa com essa vítima, ela explicou toda a situação. A polícia militar foi até a casa do suspeito de 46 anos que foi preso. Ele teria dito, segundo os militares, que essa mulher, a cunhada dela, estava tendo um relacionamento com ele e que ela pediu para que ele largasse da própria esposa, para que eles pudessem, enfim, ficar juntos. Só que, durante essa conversa, houve esse desentendimento. O homem foi preso e conduzido à delegacia.